É cê tem seus amigos, eu tenho minhas amigas Mas tá ligado que quando eles ligam a gente briga Aí é só intriga, sempre um dos dois vacila Cê quer sair com seus amigos e eu com as minhas amigas Aí não dá, começa a discussão Aí que o diabo começa a amassar o pão E tudo que vivemos parece que foi em vão Mas aí só te peço, por favor, segura minha mão Final de semana chega, sempre tem rolê Seus amigos te ligam, te passando prosseguer Minhas amigas me ligam já querendo me envolver Aí começam as brigas, eu vendo a gente se perder Ó, mas nem tem essa, nem sei por que brigar Essas brigas bobas faz a gente desgastar Mas pelo amor, isso tem que acabar É, se for pra trair, me diga pra que namorar E o ciúme que consome a gente Mas eu espero que isso mude daqui pra frente Porque talvez, se isso não mudar Olha lá ele vindo, o diabo pra com a gente acabar Aí cê sai pro rolê com seus amigos É nessa hora que invade o inimigo Meninas no rolê, você começa a olhar Eu na frente do espelho escolhendo a roupa que eu vou usar Mas isso acontece porque a gente deixou No nosso relacionamento a confiança acabou Mas e aí, o rolê acabou E o arrependimento batia e agora ficou Não compre uma noite por trocar de uma vida Senão cê vai chorar, vai ser na nossa despedida Cê vai olhar agora pra sua vida fodida Com falta de alguém que completava sua vida